Vou relocar. Tá bom passar um ladinho pela direita aí, Zé. Tá aqui comigo. Quer vir matar ele? Tá indo correndo pra você. Não dá nada. Tem vários aqui, Zé. Tem um biguile ali, Zé. Tirei nele, mas... Vai na faca, safado. Foi biguile? Veste é mal, matar um mata geral. Não consigo pegar a arma do Cotoco. Pega a guia dele. Morre negada! Filha da puta! Não tinha uma arma, mano. Desgramento. Tinha a M110 dele. Não consegui pegar, velho. Sorrinha. Não tem nenhuma. Só tem uma arma. Passou o guia dele pra lá. Tô fazendo barulho aí, Tiago? Eu. Não tem, mano. Não tem, mano. A granada ficou no meu corpo. Vou deixar o loot aqui e vou ir lá, tá? Loot. Chocolate. O leite. E o homem bagaco sem alma e nem coração. Ó, Dan. Fica esperto aí que o loot tá aí, tá? A faca, mano. Como eu vou matar o Cotoco sem a faca, mano? Ixi, tá bugando. Ih, caiu o Sever. Caiu? Caiu não. Não caiu não. Nossa, tá lagado o Sever, hein, galera? Aconteceu a mesma coisa que eu antes. Tem que colocar isso. Tá tremendo de frio aí. Não, eu tô sangrando, tá? Ah, bota, bicho burro. Por aqui, Dan. Por aqui, Dan. Tá leve demais. Aqui, ó. Aqui, Dan. Atrás. Tá cego. Nossa, tá lagando, tá crachando demais, né? Sai, galera, o que o Dan tá fazendo comigo, ó. Vem cá, deixa eu terminar. Caramba, bugou Nossa, que lag Vou colocar na bota Tá peladão Vou chegar de óculos de soldador Vamos escudar Tá aqui, galera. Tá mancha branca na tela, enchendo o saco. O cara tá aqui do meu lado, eu não tenho arma. Eu tô peladinho chegando aí contigo, Zé. Eu tô peladinho, Zé. Tem dois aí contigo, Zé. Peguei ele. Eu vou ao invés de ter comprado uma mira, véi. Ai, cara, assiste a live, mano, que vocês vão rachar o bico. Daqui a pouco meu boneco vai fumar, aí eu morro. Tá gemendo aí, os cara não tão ouvindo, não? Meu, os cara passou em cima de mim, os dois. Cuidado, tá entre vocês. É outro já. Tchau. 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 arvorezinho que fica bem na frente, velho. Vai pro Sniper aí, Thiago? Ah, tá. Então... O Carmo que o Daneste me deu ainda. Naqueles 2 milhões que tu tinha na conta, eu não quis sacar, não? Ah, só faltava. Se tivesse nós, eu ia lá comprar um L. E aí 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 Atrás da casinha, esse caiu já Atrás da casinha, esse caiu já Pera aí, deixa eu ver se eu consigo pingar ele de novo. Ele tá parado, se mexe. Calma aí, calma aí, que tem um cara aqui. Tá mais alto que eu, Charles Christ. Celeste. Ele tá indo pra você, Celeste. Tá muito longe, eu não enxergo, velho. Corre, ele tá ligado. Não. Ele tava por aí, Celeste. Não, ele saiu, Celeste já matou. Não deu pra ver onde ele foi. Tava longe. Bom, se bem que também não dá pra ver com essa névoa do caramba aqui. Celeste já passou fogo nele. Muito que parado, não sei se tem alguém morto ali ou não. Tô pegando uma mira, hein. Tô pegando uma mira, hein. Seu corpo safado. Seu corpo safado. Devolva. que mirador nessa M16 pega de grama a TOG, combate valeu todas as miras da OTAN tá bugado hein galera não vem nem cortamos só se cortar né camiseta troca esse pente para correndo opa alguém correndo para trás vai passar na sua frente passou lá tem dois lá em cima já estão caçando lá em cima celeste eu deixei Gandouf matou, Gandouf? Gandouf, 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 Gandouf! Carrega filha da mãe Nossa Tem outro aí? Tem Cadê meu pente? Ah, boa Botando os SB no bolso, galera No bolso Sei lá pra onde o maluco foi parar, velho O bolso era dois Estão em dois Ok Ok Quem é o Júnior? Você quer tirar o outro? Sim, atirei no cara bugado Mais um O cara parado de pé lá Ah, velho Sem munição Na agulha, velho Eu tô falando que esse jogo é bugado, galera Tô falando A Rane é bem silenciosa, né? Agora já era, meu loot Calma, que ele vai passar aqui na frente É essa marcação da tela aqui Eu achei que tava com a bandagem na mão Merda Mancha branca que ficou aparecendo aqui Mexi lá no pizza Ela sumiu Não sei se foi isso daí Teve uma marcação Porque eu deixei ela zerada Não, é uma marcação Bugou aqui, ó Quando matei o primeiro carinha Olha lá Júnior Drosd Doou 5-bit Tio Nei Burrus Mozumbo quatre Dei meu mais ovos Mozumbo O cara já tá aqui, mano. Sai fora pra me correr. Fui pra lá. Fui.